Olá, povo de Deus, primeiro domingo da quaresma, 6 de março de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Deuteronômio 26, de 4 a 10, Romanos 10, de 8 a 13 e Lucas 4, de 1 a 13. Assim Moisés falou ao povo, o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás, então, na presença do Senhor teu Deus. Meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos, então, ao Senhor, o Deus e nossos pais. E o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor com sinais e prodígios. A ideia central do livro do Deuteronômio é que Israel viverá feliz e próspero na terra, se for fiel à aliança com Deus. Daí a importância da memória histórica. O texto de hoje mostra que o povo hebreu tinha consciência plena de que sua vida religiosa estava profundamente articulada com sua história. No momento de fazer sua oferta no templo, era recomendado que ele reassumisse sua história, destacando os momentos fortes em que Deus interveio para que pudessem chegar na terra da promessa. Temos hoje, neste pequeno texto de Deuteronômio, uma síntese perfeita e oportuna para que todo israelita se lembrasse dos principais feitos de sua vida de povo. Romanos 10, de 8 a 13. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessar Jesus como Senhor e no teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo deixa claro que deve haver acordo entre a boca e o coração. Ou seja, a fé deve brotar do interior, pois, do contrário, a pessoa é só tagarela e não uma verdadeira seguidora de Jesus. Muitas vezes se entende esse texto que basta confessar com a boca que Jesus é o Senhor para ser salvo. Porém, se esquece de que o que os lábios falam tem de estar em profunda sintonia com o que vai no mais íntimo de cada um. Se não brota da fé interior, o que os lábios pronunciam não é profissão de fé. E, neste contexto, o apóstolo aproveita para dizer que tal coerência entre o que os lábios pronunciam e o coração sente não admite discriminação entre judeu e grego. Assim, Paulo deixa claro que a salvação alcançada por Cristo é para todo gênero humano. A universalidade da salvação é um dos temas preferidos pelo apóstolo dos gentios. Lucas 4, de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e, no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e, depois disso, sentiu fome. O diabo disse, então, a Jesus, se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu, a escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. E Jesus respondeu, a escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, a escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. O primeiro domingo da quaresma é conhecido como o domingo das tentações. Pois esse texto, de maneira diferente, está presente nos evangelhos sinóticos. Marcos, Mateus, Lucas. Marcos é bem sucinto, mas Mateus e Lucas, além de trocarem a ordem das tentações, são narrativas cheias de detalhes que os diferenciam. Podemos dizer que um dos detalhes mais marcantes de Lucas é colocar a terceira tentação em Jerusalém, pois a capital era o cenário mais exato dentro da perspectiva de Lucas para que Jesus sofresse a tentação. Porém, tanto Mateus quanto Lucas relatam o espaço do deserto, os 40 dias, o jejum, o espírito. É bastante comum relacionar tudo isso com a experiência da caminhada de 40 anos do povo de Deus pelo deserto. Porém, o povo cedeu à tentação e cometeu o pecado da idolatria, da traição de Javé. Jesus, o novo Israel, resistiu a todas as tentações. Nosso amigo exegeta, Léo Zeno Conzei, sintetizou muito bem as três tentações. Diz ele, a primeira tentação representa soluções individuais, imediatistas e milagreiras dos problemas do povo como da fome. Embora Jesus tenha se mostrado muito atencioso para situações individuais de doenças ou outras dificuldades das pessoas, ele não se deixou limitar por essas ações. Para ele era claro que não se vive somente de pão, que o horizonte tem de ser maior e que o pão virá como consequência da fidelidade ao projeto de Deus. A segunda tentação expressa a sedução dos pactos com os poderosos. Esses podem encurtar aparentemente os caminhos para resolver tantos problemas, mas cobram muito caro por isso. O preço parece ser apenas simbólico, mas na verdade representaria rabo preso, que silencia qualquer profeta. Jesus novamente faz seu discernimento com base na escritura. Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. E a terceira tentação pode representar uma religiosidade irresponsável. Jogar-se do pináculo do templo na ingênua confiança de que Deus vai colocar a mão por baixo. O diabo agora usa a Bíblia para tentar convencer Jesus. Ele se faz de piedoso, faz de conta que se identifica com a fé bíblica. Jesus rebate firmemente com outra parte da escritura. Não porás a aprova o Senhor teu Deus. Ao contrário da leviandade proposta pelo diabo, Jesus enfrentará em Jerusalém sua morte na cruz. Expressão maior de sua fidelidade ao projeto libertador para o qual se sentiu chamado. Quando alguém me diz, padre, tenho muitas tentações. Eu respondo, até aí não há pecado algum, pois todos somos constantemente tentados. O problema é cedermos às tentações. Olhando o cenário da sociedade, quem não sofre tentação de querer resolver todos os problemas de forma mágica? Ou de fazer pacto com quem tem mais poder que a gente? Ou ainda a tentação de provocar o próprio Deus terceirizando nossas responsabilidades? Lembremos-nos de que nosso texto não diz que o diabo se deu por vencido pela resistência de Jesus. Diz apenas que terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. O tempo oportuno para o diabo se constitui de todos os momentos que baixamos nossa guarda e nos expomos livremente para novas tentações ao longo de nossa vida. Quaresma é a representação de nosso deserto. Vençamos todas as tentações com jejum, penitência, oração e, sobretudo, Apegando-nos a Jesus e as suas práticas. A Igreja do Brasil nos indica a educação como um caminho de fraternidade e nos diz, fala com sabedoria, ensina com amor. Um beijo no seu coração.